Por você eu encargo o perigo do seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito De muito amor você nem tem seu peito Jacarece que hoje cabemos me fala de amor Me fala outras coisas que causam calor De manhã você acorda feliz Os sorrisos de si Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Pra você Que se faz feliz Que se adora Jogar seu pranque Só quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que vem Que espera só em mim A porta dos caras Eu nos mando o auce em si Que beija na boca Que abraça feliz Apaixonado que olha a ti E sentiu sua voz e lembrança Ele te ama Esse cara sou eu 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 E aí Oi, cara! Oi, cara! Oi, cara! Vamos lá. Vamos lá.